No Blackout Josimar É o rock do Josimar, só toca bagulho doido É o rock do Josimar, só toca bagulho doido Bagulho doido É o rock do Josimar, só toca bagulho doido O rock do Josimar Sonaria Lá vai, fomo Pega fogo Agora, 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 agora Galera da segunda foto Galera da segunda foto Você me perdeu e agora chora O que? Só quem tá solteiro Joga essa mãozinha lá pra cima e dá lição Joga e dá lição Só quem nunca vai casar na vida dá um grito Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no baseado Acabou o amor, fogo no baseado Acabou o amor, fogo no baseado Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Vai Josimar, pega ele, bota pra mamar Dá-lhe uma chavada nele e bota pra ralar O Josimar que pega ele e bota pra mamar Dá-lhe uma chavada nele e bota pra ralar Vai Josimar, pega ele e bota pra mamar Dá-lhe uma chavada nele e bota pra ralar Toma com a chavada agora Toma na batida Filho caqueado, toma, toma Falou que eu era novinho, mas depois ela não Eu só dei uma colocada, e ela veio me parando Eu dei uma colocada, eu dei duas colocada Toma, toma Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Te deixa o seu lado, te deixa o seu fala Eu tenho certeza que assim me fica sem a bagulho doido Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Olha o NH na pista, olha o Dubuzi na pista Olha o S na pista, olha o S na pista Eles tão na pista Olha a Morga aí, o BB tá na pista Eles tão na pista, eles tão passando É hoje que a santinha vira puta Quando os neus e os inóis Hoje vai chutar um pra lá pra se zarantar Rantar, 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 rantar Minha piccola se zarantar Mano, o RB vai tocar o piano agora Ele é Sandy, dá o pezora Joga no piano, joga no piano Eu vou no rei, você é João do Rol Ela quer sentar só porque eu sou traficante Isso terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou Por aí doida Oh, ela quer me dar só porque eu sou desafinante Ela tá no cerro, não tem um do vale pra mim E que depois de um tempo isso vai mudar Vamo lá pra cá, suba lá, suba lá É barulha, moleca do irmão 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 Vou te contar essa história agora, agora, agora Ô, 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 mano, levou uma mulher Tô morto, eu sou merda, sou merda Moleca do irmão É barulha, moleca do irmão É barulha, é barulha É barulha, é barulha É barulha É barulha, é barulha É barulha, é barulha Elas querem viver o momento Cê tá com o maior elemento No rock do Josimar é rock doido todo o tempo Elas querem viver o momento Cê tá com o maior elemento Sou moleque, bicho solto e se fechar no pacudento Não é triste, tá arrungido, porque eu sei que elas gostam E aí meu parceiro Marcelinho legalizações Ele me mora na casa Rapaz, ele veio hoje, mano Red Bull, já tô fita Ele é Lohana Gente, vai ser vai ser amadurado Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapada Ai, 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 ai O Amaury que ele é brabo Ai, 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 ai O paredão tá desviado Esse paredão é desviado Não para de cavagar que esse macete é gostoso O Josimar tá igual sufista, igual Gabriel Medina Se fã não nos mantela tem cano pra nós vamos Se fã não nos mantela tem cano pra nós vamos Três, dois, uma, boa Chama a tua mocinha pra cima Mocinha Toma Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga E agora ela vai dançando, vai dançando, vai dançando, é Josimar! O bagulho doido! Minuto tá com pacote dentro da mala, contando forte dentro da sala, Bico se move, porque os cara tá todo dia com as puta louca de bala, Na revoada tem doce, se preferir MD, o carqueado do Renan Mesquita, bora Renan! Você quer barretada doutor? Ou tu quer porrada de dinheiro de leve? Ela toma, 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 toma! Tu tá querendo e não tá sabendo pedir, tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa, quase derrubou a glock da minha cintura, quase derrubou a glock Tu tá querendo e não tá sabendo pedir, tu tá querendo e não tá sabendo pedir AGORA! É o rock do Jezima e eu vou falar pra você Se você for da porra toda eu vou tacar em toda você, vou tacar em toda você Se você for da porra toda eu vou tacar em toda você Isso é Maurique! Vou falar agora, vê se não bate biel, o que? O 3 mandamento que tem dentro da favela, o primeiro mandamento é não tabuetar, baguete da favela O Josimar tá com o pacote, dentro da mala, contando forte Muita chavada! E aí meu compadre Anderson! E aí meu compadre Anderson! E aí seu canal, um batidão, um topa! Inscreva-se e fique sempre atualizado! E aí minha gasolina, contigo é só vapa igualzinho com a tos amiga Essa é boa, pensa que eu tô de touca, tô sempre na pureza, sempre tenho mais e outro Me viu passando no foguete com a Juju na cara Ela se molhou todinha pro fogo, cara de traga E aí meu compadre Anderson! 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 E aí, meu mano, o machado homem tá estourado! Hoje foi a compra da FUT Revoada, e claro, eles estão aqui com a gente hoje, Lololó e Companhia Rubão, as meninas da FUT Revoada aqui! Chegou a terça-feira, o futebol já tá formado, convoca todo mundo, não vai ser seu Osvaldo todo mundo perguntando qual é, sabe quem é? É FUT Revoada, FUT Revoada, os presidentes no comando, o bom e o bololô, a tropa tava formado e o bagulho induzou, na diretoria é o Felipe Araú, levaram o uísque do irmão raro, e não tem papo curado, e não tem papo curado, e não tem papo curado! fois, íboli, Falkão, Elio, sua primeira namba, Bruno Alves, e aí nego drama moré, DJ xunílio mix, Richo e Riírio, sua samané, por isso é samurai. Cara doido são tudo mil graus, na festa do rubizão o Kevin you já deliçal, aí ela quer, né, aí ela quer, passar pros cara doida que é vape dá no pé. Aí ela quer, né, aí ela quer E aí, meu mano, poré Vapida no pé Filma nós aí, e pode postar no treto Dois dias soltura em alto, mas gosta no infeto Festa de bandido, tem que ter buceto Festa de bandido Tem que ter buceto É venta maluca, só entra as que sempre chupa É venta maluca, só entra as que sempre chupa Esse é o DJ Josimar, o cara que te caduca É o DJ Josimar, o cara que te caduca Esse é o DJ Josimar, o cara que te caduca E aí, Gordo Rex O cara que te caduca Rock doido E aí, Ariel, a pequena seré É o DJ, Alexa Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Já pra guardar o WhatsApp, não fode passar mal demais Já pra guardar o WhatsApp E aí, meu parceiro Talisson 乖i a primeira dança É hoje que essa Tinha vira puta Mano pelos seus inimigos Debaixo da umbrella lá pra se sarrarrarrrarrarrrarrarr Toma, toma, toma no caqueado Se brigar, os pis vão pegar Pega, 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 pega O meu mando da Lena pra anunciar A trapa da Maury que importaleça e pá Quem fica parado vai levar um tá ligado? Ou quem fica parado vai levar um tá ligado? E Josimar que tá tocando pra ninguém ficar parado Josimar que tá tocando pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco pra fazer o cacqueado Mostra que tu é doido pra fazer o cacqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele conversar, deixa ele endoitar Deixa ele fazer o cacqueado sem parar Deixa ele... Júnior do Vale, registra tudo Vem Josimar O nosso digital influencer tá do lado E é bom demais sempre receberem aqui com a gente E o nosso pré-carnaval Que alegria aí Oi Cassanha Sosimar manda, vê garoto Já vou tocar o ânsito desse bicho Se tivesse uma pistola Papapapapa ワk sem uma velocidade que ninguém 13 Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na Brasília Um 5-7, o piloto do chefe Passando de ornete, os caninha enlouquece É balalá, é balalá Eu me percalma, encomenda pro chefe Não vou buscar Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem na mão, não sei parar Canal Batidão do Pará Tá dizendo por aí Que as pessoas abêbadas Me diga, tudo sem eu, sem eu, sem eu Olha eu e o Josibá Rapaz que tá com a gente, meu amigo Farol, Fabio Ele tá curtindo com o Dudu Ele já sabe, viu, mano E o TVD também tá do lado Pode crer Meia noite e ele veio me buscar Meia noite tomado pelo álcool Pode crer Meia noite no Revoada É bom dizer, viu Meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vim conversar Eu meia noite tomada pelo álcool Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Josibá que me causou Josibá Jogô na testela Dudu Eu gosto que machuca Deixa de minha perereca Josibá que me causou Leave-lá Jogô na testela Josibá que me causou Dar golden billions Olha a chance pra endoidar o rock Joga, joga, joga Vai dançando, vai dançando Joga, joga No caqueado, caqueado, caqueado No caqueado, caqueado, caqueado Vou mostrar como é que faz Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno A música do meia-norte Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Diretoria tá de ferro, a imanel A reivota dos moleques que sonhou Filme, joga, nas ondas da maldade Enquanto nunca vai ser tarde, nós é pura e sonha Agora Só sou o cardiana, você tá dando a vinho Só sou o cardiana, você tá dando a vinho Só sou o cardiana, você tá dando a vinho Só sou o cardiana, você tá dando a vinho Fica de quatro, toma lhe pica Fica de lado, toma lhe pica Fica de frente, toma lhe pica Toma lhe pica, toma lhe pica Toma, 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 Vá, vamo! Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é chacabiqueira pro alto, levanta a mão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Esse é rock do Josimar, só quem sabe tá ligado Cochinão no rock, esse moleque é desviado Esse moleque é desviado, esse moleque é desviado Cochinão no rock, esse moleque é desviado Esse moleque é desviado, esse moleque é desviado É sequência de Vuk Vuk na minha bucetinha Vem me fazer gozar, só na linguadinha Sô na linguadinha, só na linguadinha Sô na linguadinha, só na linguadinha Toma no caqueado! Isso é Maurique! No tradicionalíssimo esqueta! No carna milagre! Josimar, Josimar, eu quero putaria Cancei 250 Começou ciúme Começou ciúme E aí, gol do Rex! Sei de nada, ia lá me ver Na rua da água, botando o fuzil Vamos bater com um pouco de pano Olha, tá o gol do Rex, o Denilson, o GDA e o Sassamoral Que é o lado em cima Com toda a vida, vamos bater com um pouco de pano Olha aqui, tá a área, meu parceiro O Puzina, Balvin, do Wink, a galera Com toda a vida, vamos super na terra O DJ Rafael, Pressão, Lorinho, o futuro vereador Obrigado, Lorinho, tamo junto, garoto Você também, toda a galera Olha o Bololo, que age o bolonete do ladinho Um abraço, meu bololo DJ Josimar é foda Fude jota, tem que pera, não se apega Mexe o pau e vai DJ Josimar é foda Com toda a vida, vamos bater com um pouco de pano E vem a luta, vem eれ quê É a foda que幅, vai Ela que é o DJ Josimar, ela que é me de engajamento Tem que agir meio chique Isso é o rock do momento Tem que agir meio chique Isso é o rock do momento Me touchou Nosso irmão, marchador, tá na área, garoto. Salve, salve, salve. Você me enganou. Quem sabe vai cantar agora. Tá bonito demais, bebê. Mais uma. Que fudeu, sabe essa música. O quê? Lembra você. Joga. Lembra você. Joga em mim. Olha o coração. Estou dividido. O quê? Tá bonito, tá bonito. Desde que ela voltou. Já não sei mais o quê. E aí, meu compadre Anderson! Dificil eu é. Ele é o lado da primeira vez. A Sueli Barreto. Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente. Amei um cafajeste. É refrescante, cara. Mas meu coração não é você. Ali comigo, minha fonte é morada em festa. A compra foi um sucesso total. E quem tem quem trai? Eu não te quero mais. E aí, bebê? Você pisou no meu sentimento. Agora eu que tô pisando em tu. Não tenho pena do teu sofrimento. Não quero mais esse amor tóxico. E aí, macaco do! E aí, meu irmão, Daniel! Toma na batida pra ficar bonita! Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo. Se eu tiver você... E olha onde a gente chegou. Tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou. Tudo que a gente conquistou. O meu parceiro, ele vem do APU. É só eu e tu. Calando a boca do mundo. Obrigado, meu mano. Eu te amo até o fim dos tempos. Toma! Mas se eu soubesse que era a última vez. Tinha te beijado mais do que uma vez. Tinha te abraçado mais do que uma vez. E aí, Rupa, o doido! Toma! Como se fosse a última vez. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outra chance não vou te dar. Outra chance não vou te dar. Juninho sai de encontrar. Um DPG! Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim. Não que... E aí, meu mano Tuduzinho! O mano NH para ali também. Meu Maurinho de Fortaleza. Chega o bingo frente. É o rock do Josimar. Eu não vou voltar, não. Vou superar. Tiza aí, vai! Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu. Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar. Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada. Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava. Agora vou viver em paz, segue sua vida. Sua vida não te quero mais, já sofri, já sofri. Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir. Ela gosta de curtição, não encosta nem mão. É as garotas do rock, a que é muita pressão. Bora endoidar, bora endoidar. É as garotas do rock, não adianta em beijar. Elas gostam de curtição, não encosta nem mão. É as garotas do rock, a que é muita pressão. Bora endoidar, bora endoidar. É as garotas do rock, não adianta em beijar. Aqui é papo rap, as mina esbanja. Elas são correria, não tem velho na lancha. Joga o gelo, a rei, a uísque. Elas tenta porque pode, então é o seguinte. A garota do rock chegou pra virar, 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 virar. É pressão, é pressão. Família Fortaleza endoidando o meu irmão. Red Jim, passaporte na mão. Dinheiro nós tem, começou a ostentação. É pressão, é pressão. Família Fortaleza endoidando o meu irmão. Red Jim, passaporte na mão. Dinheiro nós tem, começou a ostentação. DJ Clayton, arrasador, endoidando a galera no setor. DJ Fladson, considerador, com a família Fortaleza endoidando o pedaço. Hoje tem rock mil grau no setor. Hoje tem rock mil grau no setor. Família Fortaleza do Rio Arapapu. Família Fortaleza do Rio Arapapu.